Olá, como está hoje tentando confeccionar com vocês aqui essa brusa aqui, porém lembrando eu estarei confeccionando ela em tamanho menor, né? Igual sempre tenho feito aqui nas nossas vídeo-aulas. Espero que vocês estejam gostando das nossas vídeo-aulas. Não se esqueçam de estar se inscrevendo, está compartilhando e está comentando aí o que vocês estão achando. E qualquer dúvida, estejam deixando nos comentários para nós. Desde já eu peço a Deus que venha nos abençoando, nos capacitando mais essa vídeo-aula, né? Aí eu estarei aqui apresentando para vocês os materiais a qual estaremos utilizando aqui. Estaremos utilizando agulha de crochê, agulha para colocar botões, estarei utilizando botões, tesoura e estarei utilizando fio de lã. Aí eu vou estar ajeitando aqui para nós estar dando início a nossa vídeo-aula. Eu vou estar começando a minha aqui com 30 correntinhas. Então, eu vou estar fazendo apenas uma amostra do ponto que nós estaremos utilizando nela. Vou estar fazendo aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, né? Eu vou estar voltando aqui na nossa uma, duas, três. Voltando aqui. Uma, duas, três. Eu vou estar voltando na nossa quarta correntinha aqui e vou estar fazendo aqui o ponto alto. Este é o ponto que nós estaremos utilizando em todo o nosso casaco. Ponto alto, é uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Este é o ponto que eu estou utilizando para estar fazendo o casaco. Aqui agora eu venho e faço ponto baixo em cima da carreira de ponto alto. E assim sucessivamente. Eu vou estar mostrando para vocês um que eu já estou mais adiantado aqui, para que vocês possam estar vendo a sequência aí. Eu vou estar pegando ele aqui para poder estar mostrando para vocês. Aqui eu estou com ele aqui já um pouco adiantado, né? Aí eu vou estar iniciando aqui uma carreira de ponto alto. Aqui. Eu volto aqui no meu primeiro ponto que eu fiz, passo a agulha por dentro, subo com duas correntinhas, mas aqui eu já tinha feito aqui três. Aí eu vou estar fazendo toda essa carreira aqui em pontos altos. Vou estar fazendo aqui em pontos altos. Toda essa carreira. Eu vou estar adiantando a minha aqui, que não tem modificação nenhuma. Ela é toda em ponto alto. Eu vou estar adiantando ela aqui e volto para estar mostrando para vocês a outra carreira que é diferente. Aqui eu já finalizei a minha carreira de ponto alto. Aqui agora, eu vou estar fazendo o seguinte. Como eu estou diminuindo nele aqui para poder estar formando esse aqui, que é o modelo... Eu estou seguindo o modelo, né? Estou reproduzindo ele aqui para vocês. Aí, como eu estou fazendo isso, aí eu vou estar pulando primeiro. Vou pegar no segundo ponto, ponto baixo. E vou fazer assim. Quando chegar no último lá, eu faço a mesma coisa. Eu pego e não pego no último ponto, para poder estar fazendo essa diminuição aqui. Aí eu vou estar aqui fazendo aqui com vocês aqui, né? Vou estar fazendo com vocês, para nós poder estar passando para a parte da divisão da manga. Eu vou estar finalizando o meu aqui e volto para mostrar para vocês que não tem modificação nenhuma. Na hora que eu estiver no penúltimo ponto aqui, eu volto para estar mostrando para vocês. Aqui eu já estou chegando aqui no final. Vou fazer mais um ponto baixo. Mais um. E o último aqui na correntinha eu não faço, porque se eu quero que ele diminua, aí tá? Vai formando esse trabalhado aqui. Aí, aqui agora, eu vou pegar e vou estar dividindo aqui as mangas, né? Aí, eu já estou com um outro mais adiantado aqui. Eu vou estar fazendo ele com vocês aqui, mostrando como que eu fiz para poder estar dividindo aqui a manga. Para que nós possamos estar dando sequência à nossa videoaula. Aqui eu já estou com ele aqui, um lado dele já tá pronto. É como vocês podem ver, eu dividi, aí deu essa... Essa parte aqui, né? Que aqui eu vou fechar aqui embaixo, igual eu vou fechar a outra. Aí, já dei acabamento e fiz a manga. Aqui o lado de cá ainda está aberto, que eu tenho que costurei ele aqui em cima. Eu vim e fechei aqui, aí eu volto para cá com o mesmo tanto de ponto que tem no outro aqui, né? Fecho aqui em cima, para que nós possamos estar fazendo a manga aqui. Uma manga é toda feita em ponto alto. Aqui eu vou estar fechando ele aqui. Vou estar tentando fechar com vocês aqui. Utilizando a agulha de tapeceiro que eu esqueci de mencionar, né? Aí eu vou estar fechando ele. Para nós poder estar dando início a... Só voltar ele aqui, para mim não fecha ele do lado errado. Aqui. Às vezes eu esqueço que eu estou gravando e... Venho tecer para o outro lado aqui. Aí vocês me desculpem aí, porque... Aí aqui já está. Fechei ele. Aí depois eu dou o acabamento direitinho aqui. Essa parte vai ficar para dentro. Aí depois eu dou o acabamento. Aí aqui agora... Eu vou estar pegando o nosso fio... E fazendo a outra manga igual essa daqui. Eu vou estar só iniciando ela aqui com vocês. Para que... Mostre para vocês. Aqui eu vou estar dando... Uma laçada aqui. Eu gosto de estar aproveitando o fio aqui, que aí eu já vou acabando. Já vou emender ele aqui, que fica mais preso. Eu vou estar emendando ele aqui com o outro. Eu vou estar emendando ele aqui e volto para a gente estar dando início. Eu já estou com o fio aqui. Agora eu vou fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto desse aqui da manga. Aqui. Aqui. Nossa, está dando sequência. É só isso. Não tem... Não tem segredo nenhum. Aí eu vou estar fazendo aqui com vocês essa aqui. E a gente começando já a carreira de ponto alto. Que a manga será feita toda em ponto alto. Aqui. Cheguei no final já. Aí eu vou estar fazendo aqui três correntinhas. Pegando em cima do primeiro ponto alto. E assim vou pegando em cima de cada ponto alto aqui para poder estar formando a manga. Eu vou estar fazendo as minhas duas carreiras de ponto alto aqui. E volto com vocês. Aqui eu já estou aqui no final da nossa primeira carreira. Que agora eu já vou começar da carreira de ponto alto relevo. Lembrando que o ponto alto relevo tem no nosso canal. Então, vocês estejam passando lá qualquer dúvida, dando uma olhadinha, né? Eu tenho os pontos base lá. Tenho ponto alto, ponto alto relevo, tenho a correntinha, né? Ainda está faltando mais algumas coisas para poder ficar colocando lá. Mas um pouco eu estou colocando. Eu conto com a participação de vocês para estar nos dando sugestões de peças a serem gravadas no canais. Para que nós possamos estar ampliando o nosso número de trabalhos lá, né? E, desde já, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando aí. E peço a Deus que venha cada vez mais nos abençoando, nos capacitando e nos dando condição para poder estar vindo aqui trazer novos trabalhos para vocês. Aqui está a nossa manga finalizada, né? Aqui está a nossa manga finalizada. Aqui agora eu vou estar dando acabamento nele. Está dando acabamento. Estarei postando foto dele para vocês aí nas nossas redes sociais. Vou estar fazendo essa, colocando essa outra cor aqui do lado de cá e colocando botões. Eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Aqui, ó, eu já estou finalizando ele já. Aí eu estou passando uma carreira de ponto alto na parte de baixo aqui dele. Aqui, em todo ele. Aí eu fechei a parte de cima aqui já, já coloquei os botões nele. E agora... Estou finalizando aqui já. Minha linha também já está finalizando, né? Então... Aqui eu estou finalizando ele. Aí eu aproveitei o resto da linha, passei uma carreira de ponto baixo aqui na parte de baixo dele. Vou estar finalizando aqui. Eu só estou passando ponto baixo aqui só. Eu vou estar finalizando o meu aqui e volto com ele para estar mostrando vocês agora. Ele é acabado mesmo, viu? Aqui está o nosso casaco acabado. Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para poder entender. E qualquer dúvida, não esqueçam de estar deixando na descrição para nós. Para que nós possamos estar melhorando as nossas videoaulas. Aqui. Aí ele ficou... Aí ficou assim, desse jeito. Acabamento. Espero que vocês estejam gostados. Desde já eu agradeço a todos. Peço a Deus que venha nos abençoando e nos capacitando. E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. E aí Obrigado.